Ei Rex, vamos caçar? Não, tirano, eu estou com muita febre hoje Oh não, será que tem algum remédio rápido para aliviar a febre do Rex? Oh gente, tem sim, comprimido de extrato de pena de carta ou aves É só o pitel, sai da febre na hora, experimente! Ei, já estou me sentindo melhor? Funciona mesmo? Só tome cuidado com os efeitos colaterais, vice Oh, que efeitos colaterais? Leptospirose, bronquite aguda, dor de garganta, enxaqueca, caganeira, conjuntivite, inflamação no fígado, dores musculares, uim cravada, dor de dente, rinite, ciruzite, hepatite, inchaço, estrias, varíze e perda nos rins Oh, Rex? Comprimido de extrato de pena de carta ou aves, ligue no número que está na tela, adquira o seu e adeus a sua febre! Oh gente, mas pra corunga a coisa é diferente Lave as mãos, use máscara, evite aglomerações e não deixe de tomar as duas doses de vacina quando for sua vez Te cuide, hein, cabral da peste! Tchau! 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 Tchau!